Oi gente, a receita de hoje eu vou ensinar como fazer uma calda de caramelo que serve para várias receitas. Serve para pudim, bolo caramelizado de abacaxi de banana e serve também para fazer doce de banana. Então sem mais demora vamos aos ingredientes. Em uma panela vou adicionar 2 xícaras de açúcar. E após vou ligar o fogo e deixar ele no médio. Quando eu ver que o açúcar já está querendo derreter, já é hora de começar a mexer. Então vou mexendo aqui aos poucos até o açúcar derreter por completo. O açúcar está ficando bem duro, isso é normal. Vou continuar mexendo. Então gente, já está quase derretido, falta pouco. Pronto, já derreteu todo o açúcar, já estamos quase no final. Agora vou adicionar 1 xícara de água, com muito cuidado para não se queimar. Ela fica um pouco dura, mas ela vai derreter aos poucos. Vou sempre dar uma mexida até ficar o ponto de caramelo. Já está começando a ferver, agora eu vou baixar o fogo, deixar ele bem baixo e esperar para finalizar. Pronto, gente. Quando começar a ferver assim, completo, é porque o açúcar já está todo derretido e já está em ponto de caramelo. Então aqui vou desligar aqui o fogo e vou deixar esfriar. Quando começar a esfriar, ele vai engrossar um pouco. Gente, é muito fácil de fazer. Você que não sabia, com esse vídeo você vai aprender. Então já esfriou. Vou mostrar aqui para vocês como ficou. Pronto, gente. Já finalizei a calda de caramelo. E este é o resultado. Olha aqui como ficou. Então, esse caramelo vou utilizar em pudim, que fica uma delícia. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau.